O primeiro estilo do Kevinho, nós estamos vendo ele aí, aumentar um pouco aqui a foto, senão a galera não vai conseguir ver direito daí, né rapaziada? Então tá aí, Kevinho, o seu primeiro estilo, nós separamos quatro estilos do Kevinho para comentar aqui e ver como que ele tá vestido, trazer dicas para vocês, para vocês terem ideias aí de como se vestir, alguns pontos que ele acertou, alguns pontos que ele errou, mas é isso aí galera, nesse primeiro ponto aqui, nesse primeiro estilo, ele tá com um macacão, macacão camuflado, com o tênis ali parece meio dead sneaker, bonezinho, pá, e eu já vou dar a minha opinião aqui, quando ele não chega, do que eu achei aqui desse estilo, eu na verdade não gostei muito do estilo, não gostei desse macacão camuflado militar, na verdade que para quem acompanha nosso canal, para quem já tá ligado aí nas tendências, sabe que tá na moda algumas peças camufladas, uma calça camuflada, uma peça camuflada, mas aqui nesse caso, esse conjunto inteiro camuflado eu não curti, não gostei, sabe, não achei legal, não usaria em nenhuma situação, então se fosse só uma calça ou só a parte de cima ficaria legal, né, aí parece que é um bonezinho, né, alguma coisa desse tipo, e um tênis, eu acho que o tênis não tá combinando, então para falar a verdade, eu não gostei nem um pouco desse primeiro estilo, acho que ele errou praticamente em tudo, não tem nada funcionando aí, então eu acho que quando a peça camuflada vem em alguma peça de roupa, funciona, mas o macacão inteiro camuflado não dá certo, você vai querer falar alguma coisa desse estilo, eu posso passar para o próximo, o que você quer fazer, cara? Cara, se você acha que você mandou bem... Eu sempre mando bem, né, a parte, sempre tá vindo de categoria, tudo bem que eu dei umas falhas aí, mas quando eu entro com tudo aí no nosso podcast, é sempre preciso e pontual. Bom, aqui nesse caso aqui, só para resumir, eu naturalmente não ouvi o que você falou porque eu fui dar aquela urinadinha, é... Cara, realmente é um estilo que eu não sei muito bem definir o que é, porque não é nenhum estilo streetwear, nenhum estilo moderno, não dá para entender bem, aí ele meteu um conjuntinho camuflado, né, junto com um sneakerzinho comum, com a meia comum, só com a calça virada. Então, cara, nesse caso, realmente não tem nem muito o que falar, tá bem errado, eu acho, a própria estampa camuflada tá muito em alta, só que não dessa forma, né, porque realmente é meio que um, meio que até um macacão, parece. É um macacão camuflado. É, então é bem estranho, né, um macacão assim camuflado. Então, realmente, eu realmente não usaria e eu acho que tá bem fora aí de qualquer tipo de estilo. Isso, galera. Então, já não tem mais de falar, eu acho, na minha opinião, ele errou em tudo aí, não tem nada que dá para a gente aproveitar, então não faça isso. Exato. Vamos lá, segunda, ela vai vir aqui em cima, galera, mas eu já vou acertar aqui para vocês, porque como já foram colocadas agora as fotos, a gente vai acertando ela aí para vocês. Tá aí, galera. Parecido com a outra, ele sempre curte esses tênis aí mais, uma pegadinha mais street, mais uns knickers básicos, né. E aqui ele trabalhou aí com as paradas aí de jeans e tal, uma jaquetinha jeans, uma camisa mais básica ali, uma calça também meio... Como é que fala isso, essas calças de pula... Pula pingueira? Pula pingueira. É, pode ser uma calça capra, alguma coisa do tipo. É, mas tá da hora, tá feito, tá da hora. É, então, nesse caso, eu acho que ele foi meio meio a meio ali, eu acho que ele usou alguns elementos muito positivos, só que eu acho que talvez na composição geral ele não ficou mega estiloso. Mas aqui, no geral, ele tá legal, porque ele fez uma... meio que uma combinação com jeans, jeans na calça e jeans na jaqueta. É, normalmente você consegue fazer isso se você deixar a jaqueta aberta e, já falando da jaqueta aberta, como a gente sempre fala aqui, uma coisa que mais tá bombando e que realmente leva muito ao grau de estilo é você fazer a sobreposição, que é se vestir em camadas, se não colocar uma jaqueta, uma camisa de botão aberta, mostrando a parte de baixo. Então, ele fez isso, fez uma sobreposição com uma camisa branca neutra e colocou esse sneakerzinho, que é quase como se fosse um semi-dead sneaker, pra quem não sabe, aquele sneaker mais grandão, mais robusto, mais largo. Não chega a ser um dead sneaker clássico, mas ele é um pouquinho mais robusto, mais largão mesmo. E o tênis é branco, então tem alguns detalhes em vermelho, parece, mas é bem básico, combina com o branco da camisa, não tem nenhum problema. Talvez o que ele errou foi no caimento das peças. A calça jeans na canela não é muito usada, ele poderia usar uma calça joga, que seria melhor. Não quero te interromper, você tá tão pontual, tá tão bem, tá explicando uma didática tão interessante, mas eu vou dar um pitaco se você não concordar, você pode falar, porque aqui é assim, democrático, isso aqui é, assim, pai e bola. O que eu achei, cara, que essa calça, principalmente a calça, ela tá num caimento completamente errado, parece que ela tá maior do que ela deveria estar, porque ela tá folgada em todos os lugares, até no lugar que aperta, que seria na canela ali, que é o lugar que ela fica ajustada, parece que ela tá larga também, então parece que ele pegou uma calça reta e puxou, dobrou e puxou. Sim. É, então, foi o que eu falei, ele parece que tem um acompanhamento de caimento, e não só na calça. Claro que a calça, pra mim, tá muito folgada. Então, a calça tá folgada e eu acho que não existe muito essas calças mais capre. O que ele poderia fazer, se você quiser, tem muitas calças que você pode fazer, tanto colocar uma calça mais justa e realmente dobrar, mas só parecer a canela, ou você usa uma calça jogger, pra quem não conhece, calça jogger é aquela calça onde ela é um pouquinho mais larga até o seu joelho, então ele dá um volume e o coso é um pouquinho mais baixo também, né, um pouquinho maior, fica um pouquinho mais largo nas pernas. E aí, a partir do joelho, ele aperta bastante e tem o elásticozinho, que realmente prende os tornozelos, tem gente que prefere subir um pouquinho ali o elástico pra aparecer um pouquinho mais a canela, mas nesse caso não é uma jogger, ele subiu muito na canela dele e realmente parece que é uma calça, talvez, comum, que ele foi lá e subiu. Então, como eu falei, em todo o estilo dele, ele tá com erro de caimento, porque eu acho que a camisa não é nem uma camiseta long fit ou oversized, aquela camiseta largona, e nem uma camiseta justa, então ela ficou naquele meio termo. E também a própria jaqueta jeans dele, ou a camisa jeans, acho que nesse caso é uma jaqueta, também tá um pouco larga, então ele poderia deixá-la um pouquinho mais justa. E a calça, como você falou, tá cheia de vinco e parece que ela tá muito desleixada. A ideia, cara, em qualquer calça que você for usar, até calça jeans comum mesmo, descendo até o final da sua perna, é que ela não tenha nenhum vinco, ela venha certinho e acabe ali no começo do seu tênis sem ficar dando aqueles vincos na sua calça. Só se for uma calça específica streetwear, que aí você pode sim usar uma calça um pouquinho mais comprida, mas aí tem toda aquela série que a gente comentou, se você vai usar uma calça um pouquinho mais larga streetwear, na parte de cima você usa uma coisinha um pouco mais justa pra ficar aquele meio termo, aquele equilíbrio nas peças, não tá onde usar tudo largo. Nesse caso acho que foi isso, ele errou nessa calça muito na canela, tá parecendo que realmente tá muito larga, e em cima também não tá muito ajustado pro corpo dele, ficando também um pouquinho largo. Então meio que, por mais que ele tenha acertado em alguns pontos, acabou que no caimento nessa calça ele acabou cagando. Então, o que eu tô percebendo aqui já nessas duas que apareceu aqui, eu acho que ele curte primeiro esses tênis sneaker desse estilo aí, que não é bem o dead sneaker, porque o dead sneaker ele é um pouco maior e tal, mas é um sneaker, né? Mas me parece que ele tá, eu não gosto, que ele tá tentando usar esse sneaker em umas peças com roupa jeans, pra mim não funciona, cara. Tipo, tudo bem que às vezes você pega o negócio e dá uma quebrada, mas eu acho que ele num streetwear, ou até mesmo num social, e você bota um tênis pra dar aquela quebrada, sabe? Dependendo ali do estilo, você deixa um social mais sem ser incompleto, com uma camisa, com uma calça ajustada, aí você bota um tênis pra dar uma quebrada. Tipo, só que quando ele usa o sneaker com essas roupas jeans, eu acho que jeans com esse sneaker não funciona desse tipo, cara. Cara, eu acho que até funcionaria se fosse um jeans escuro, alguma coisa do tipo, porque olhando assim tá meio desagradável. Porque existem estilos de... é que nesse caso a calça inteira é desagradável. As calças comuns ficam muito legais, talvez uma calça jeans de shroid, ou até mesmo uma calça escura jeans, com um sneaker, um dead sneaker, ele fica normal, fica legal. Mas realmente essa calça não combina nada, exato. Talvez ficaria melhor se ele usasse um tênis mais baixo. Não é uma skin, também capre não é bem assim. Então, foi o que eu falei, meio que não dá pra saber muito o que é essa calça, não existe esse tipo de calça, ele realmente deu tudo uma criada, eu acho, e realmente não ficou legal, rapaziada. Qualquer roupa que você for usar, além de você tentar focar na composição, é você tentar focar bastante no caimento, porque, cara, qualquer roupa mais estilosa que ela for, se ela não tiver o caimento correto, vai parecer esquisita, então vai matar o estilo da peça, que pode ser até boa, né? Vamos pro próximo. Tem mais dois, né? Não cortei a foto também, hoje eu tô... Não, tudo dá certo. Não, tudo dá certo. Aí, ó, vamos lá. E ele já tá com um estilo mais, vamos dizer assim, específico, que é um estilo mais streetwear mesmo, onde ele pegou uma camisa um pouquinho mais larga, não diria que seria oversized, mas é beirando oversized de ali, mais largona, tal, com a manga também mais solta. E parece que ele tá com uma bermuda, uma calça de moletom, e aí essa é uma calça de moletom que parece ser joga, que foi o que eu comentei. Ela até o joelho, ela tem mais movimento mesmo, e a partir do joelho ela é um pouquinho mais apertada, tem o elástico na ponta. E aí, nesse caso, eu acho que ele tem o mesmo problema de caimento. Às vezes a calça de joga de moletom, ela tem alguns vincos, tudo bem ter um pouco de vinco e tal, mas nesse caso eu acho que tá com muito vinco, e aí, pra ele usar uma calça dessa, por mais que já esteja um pouco errado, pra ele puxar mais pro streetwear, ele deveria aí arrumar um pouquinho mais a camisa. Então, ele usou uma camisa larga, junto com uma calça de joga, que nitidamente tá mais larga do que ele precisava. Pode ver que tá muito cheio de pano, sobrando muito, e a parte do joelho, que é onde do joelho pra baixo deveria ser mais apertada, não está apertada, está cheia de vinco, e aí vem o elástico prendendo no tornozelo dele. Então, nesse caso, eu acho que também teve um erro de caimento. A camisa até que não tem tanto erro, porque se ele quisesse fazer um estilo mais streetwear essa camisa, tudo bem, usar um pouquinho mais largo, só que aí ele deveria ajustar um pouquinho na calça. E já que a calça tá muito larga, e como a camisa larga, aí parece que ele tá desleixado. E aí parece que o sneaker dele parece um Vans, que também é da hora. Eu acho que aí, nesse caso, ele poderia usar as mesmas roupas, se tivesse um caimento diferente, estaria bem melhor. É claro que eu não gosto tanto dessa composição de cinza com cinza, acho que fica meio opaco, mas não tem problema, aí é mais uma opinião pessoal. A questão mesmo é o caimento. Eu até gostei, cara, desse aqui, eu acho que até agora esse com certeza é melhor. Não, com certeza, de longe. É, então aí, tipo, beleza, o caimento ali talvez da calça dele esteja um pouco maior, mas também eu acho que tá dentro ali, dá pra você até aceitar, tem gente que gosta de usar um pouco mais largo assim e tal, deixar um pouco com a pegada mais deixada meio propositalmente. Sim, mas aí nesse... Esse aqui eu acho que tá mais... Eu concordo que é o melhor, mas ainda assim eu acho que ele deveria pelo menos arrumar um pouco ou a camisa ou a calça. Não precisava ser justa, mas não fica tudo largo. Pode ver que, cara, se você for ver ele inteiro tá com excesso de pano, tipo, de vinco. A camisa dele tá cheia de vinco, cheia de dobra, aí a calça tá cheia de pano, cheia de dobra nele inteiro, ele tá com dobra desde a barriga até o final da perna. Eu acho que aí ficou demais, entendeu? Mas claro, com certeza, de todos os que ele fez, esse é o que mais entra dentro de um estilo mais correto, streetwear e tal, que ele provavelmente quis passar aí. Beleza, galera. Cara, então, nesse caso, eu acho que ele foi um pouco melhor, eu acho que talvez esse é o melhor que ele fez. Essa camisa é uma camisa específica, né, com essa manga um pouquinho mais larga, proposital e tal, ela é um pouco mais armada de maneira proposital e ela é long fit, né, ela não é oversized, ela é long fit, então ela é um pouquinho mais larga, mas não tanto, não é tão que ela não sobra tanto pano e ela realmente, por ser long fit, ela tem a barra da camisa bem mais comprida, então ela passa bastante ali da sua linha de cintura, ela é bem legal, ela entraria tanto no streetwear como também no moderno, se você conseguisse dar uma mesclada. E aí ele também parece que usou uma calça, eu não sei se ela é de muletom aqui ou se ela é jeans, eu acho que ela é jeans porque ela é destroyed, né, normalmente não tem muletom destroyed, raramente eu vejo. A calça, ele colocou uma calça jeans destroyed que também tá super na moda, então esse ele fez um estilo mais streetwear também e tá um pouco mais correto porque a camisa não tá com tanto vinco, tem um estilo bem legal, que é um estilo long fit, que também pode ser usado no streetwear e a calça, por mais que também tenha alguns vincos, ainda assim também tá mais ajustado, então esse é o exemplo que, tipo, está largo, está com alguns vincos, está folgado, não tá apertado, não tá justo pra passar um estilo streetwear mais meio largado, mas não tá exagerado, então aí sim eu acho que ele tá dentro de um estilo legal e ele fez direitinho, colocou um, parece que é um vans também, não, não é um vans não, é um tênis normal e ficou super da hora, ele meteu um óculos e tal, colocou uns acessórios, com certeza pra mim, dos 4 fotos que a gente viu, essa é a melhor e tá um pouquinho mais dentro em relação a caimento. Olha isso.